Hoje vamos falar do que veio de novo aqui no Sansei Awakening. Bem-vindo, Cabelos Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal Nameplay. E vamos dar uma pincelada aqui no que veio. Alguns eventos vão vir amanhã, depois de amanhã, então não terá como eu falar como é que vai funcionar esses eventos, porque serão eventos inéditos aqui também. Mas o que veio hoje já vou passar algumas informações pra vocês também e passar algumas informações adicionais referente ao vídeo do Milo Divino após eu falar tudo da atualização de hoje, beleza? Então vamos lá. Aqui, pra começar, o banner vai começar às 10 da manhã, beleza? Reforçando que não está incluído pra você escolher Kama de Gêmeos, Yogi Divina e Xion do Submundo, que seria o Xion de Sapura. E caso você não viu o vídeo de segunda-feira, vou deixar linkado nos cards pra você dar uma conferida lá, algumas dicas sobre os personagens que eu acho mais interessante e escolher aqui, beleza? Reforço que ainda é só a especulação, afinal de contas, se eu estou gravando o vídeo já é um pouco mais de 8 e meia, não sei como é que vai funcionar o modo de escolha e o modo de troca de banner, podemos dizer assim, que parece que você vai poder ficar trocando quem que você gostaria de drop hit aumentado e você poderá escolher um SS barra X e um S. Então você vai dropar fragmentos desses dois personagens. Reforço que caso você já tenha um cards fechado, como eu, é só pra dropar algum fragmento de algum personagem que você gostaria de tirar alguma cópia. Eu, por exemplo, vou querer do Araashic e do Odysseus, porque eu tenho muitos upskills pra fazer neles ainda. Mas antes de você dar tiro, reforço o Gato da Fortuna segunda-feira. Então se você ainda não tem umas 700 gemas, 800 gemas, aguarde segunda-feira, roda o Gato da Fortuna e depois dá tiro pra pegar fragmento de algum personagem que você ainda não tenha. Lembrando aí que temos o Shijima pra vir aí em breve, talvez esse seja o próximo banner, inclusive. E o Milo Divino, que a gente vai falar um pouquinho mais dele no final do vídeo. Fechou? Vamos para o próximo banner. Esse aqui é um evento que vai começar amanhã, dividindo uma montanha. Nunca veio aqui, que eu me recorde no servidor global. Eu não sei se foi algum servidor chinês ou então no CIA, né? Se você já participou, deixa aí nos comentários. Reforço que vai ter informações adicionais na medida que a gente for coletando informações no comentário fixado. Então antes de sair do vídeo, já dá uma lida no comentário fixado, beleza? Então vamos lá. Esse evento começa amanhã, então fica ligado. Deve aparecer talvez na aba Natal. Retorno das skins de Ano Novo. Pra P2W, né? Pra quem ainda não pegou todas as skins, começou o jogo depois que foram lançadas algumas skins, terá a oportunidade de gastar uns cupons aí para adquirir skins. Concurso de Energia Infinita é um evento que vai começar na sexta-feira, então não tem como passar informações sobre ele. Não sei o que seria, adoraria que fosse tipo... Ah, você tem um momento de gastar vigor gratuito, né? Tipo, meia hora você dropa onde você quiser gratuitamente. Seria interessante um evento desse? Seria, mas enfim. Vai começar no período da tarde, tá vendo? Três da tarde até uma da manhã, horário de PVP mili. Muito divertido. É um evento minigame, né? Que a gente vai conseguir dropar alguns diamantes aí. Aquele minigame que demora pra caramba. Igual a gente teve o evento das cartinhas também. É divertido, eu gosto. É mais legal. Você, ah, tô sem nada pra fazer. Vou lá e jogo. E ainda ganho algumas recompensas se fechar o minigame. No geral ele dá 50, 100 diamantes para fechar cada fase, né? Mas demora tipo uns 15 minutos, 20 minutos. Vou deixar a gameplay aí nos cards também, caso você queira ir fechando, se eu não me engano, uma fase média, uma fase difícil. Eu sei que a última fase é a mais difícil de não sei qual dificuldade. Se é a média ou difícil, beleza? Mas você vai ver lá quais são as cartas, que eu acho mais da hora. Continuando aqui, nós teremos uma nova moldura. Moldura 2021. Teremos o Gato da Fortuna, anunciado aqui pelo menos no banner, dia 4. Promoção especial começará também no dia 1º, sexta-feira. Provavelmente deve ser Paytune, né? Quando a gente vê esse cara barbado, é evento Paytune. Aqui nós teremos um evento também de login, diário, né? Logar por três dias, show de bola, de quarta até sexta-feira. Nós teremos aí um livro azul de graça. Recebemos dois livros azuis de graça esse mês. Da hora pra caramba também. Isso aqui é alguma postagem lá no Facebook que eles fizeram. Não sei se a gente ganhou alguma recompensa. Caso sim, deixem aí nos comentários, pelo que eu li, eu não percebi que a gente ganhou alguma recompensa ou não. Indo aqui pro Face, eles já começaram a união dos servidores a partir do dia 21 de dezembro. Ou seja, já começou e vai finalizar no dia 4 de janeiro. Então, o meu servidor não tá incluso, eu não percebi diferença nenhuma. Mas tá aqui a listinha dos servidores que serão fundidos, tá certo? Dá um pausa aí pra você ver quais servidores, se o seu está incluso ou não. Ou você pode procurar na página Sansei Awakening Codes lá no Face, beleza? Então fechou. Vamos conferir o que que já tem aqui no jogo. No jogo, demorou a atualizar, então talvez pode ter alguns bugs durante os dias. Pode ter alguns bugs. Eles deram uns 150 diamantes a mais, pelo atraso de uma hora, ok. Então estamos com aquele evento ainda, né, de doação. A galera não está doando aqui, né, fazer o quê? A Deusa Tena não caiu a meta deles. Mas enfim, vida segue. Aqui eu vou lá. 2021, evento de login diário, como citado. No terceiro dia, a gente ganhará aqui um baruzinho. Então você tem que logar quarta, quinta e sexta. Não fica ligado nesse dia 2, não. Que você sempre tem que subtrair um dia aqui nos eventos. Fechou? Esse evento aqui eu não consegui entender. Eu não sei se está relacionado às invocações. Olha só. Troque Pedra dos Desejos por Fragmentos de Santos, AX, AXS e S, Floreiras Avançadas ou Pedras de Fortalecimento da Vontade. Eu não sei se isso daqui a gente vai dropar em algum local. Se vai ser, tipo, fazendo invocações ao invés de vir em fragmentos do personagem que a gente gostaria. Vai vir isso. Ou se a gente vai dropar em Masmorra. Ou se a gente vai dropar em alguns eventos que ainda não foram lançados hoje, né. Afinal de contas, tem vários eventos que vão ser lançados ainda amanhã, depois de amanhã. Inclusive a troca limitada poderá pintar aí na sexta-feira. Aqui eu vou clicando aqui em Invocação da Lista de Desejo. Não aparece. Por isso que eu acho que pode ser das invocações, beleza? Não sei se a gente vai dropar ao invés de fragmentos. Dropar isso daqui. Enfim, é isso daí, beleza? Fica um pouquinho turvo aqui pra mim no momento explicar um pouquinho como é que funciona isso. Mas assim que eu descobrir, eu vou deixar nos comentários fixados. Então, é só dar uma lida nos comentários fixados quando você vai ouvindo eu comentando aí as novidades de semana. Ou vai ouvindo um comercial aí. Pintou comercial pra eu faturar, você dá uma lida nos comentários fixados. Aqui são as skins, né. Por cupons ou por money. O muito divertido, como eu mencionei pra vocês, é o nosso evento de minigame da semana, né. Não sei porque tem a temática do Hypnos, mas enfim, reforço que mesmo você não gostando de fazer esse evento, que é um evento bem demorado, faça uma gameplay dele. Jogue uma vez, desista, tá? Só entre na fase pra você ganhar um tesouro do santuário, que é aquele baúzinho que a gente ganha do PVP melee. Ou seja, a gente vai ganhar sete baúzinhos do PVP melee. Isso aí já é da hora, né. A gente droga bastante aqueles baúzinhos, que é esse daqui, né, que inclusive a gente tem uma chance aí de conseguir gema avançada, tesouro comum, né, que é pra guardar vigor. Então é um baú dos melhores baús do jogo. E no total dá pra conseguir 240 diamantes pra você brincar nessa brincadeira aqui. As 12 casas do Zodículo, o evento tá aí desde que segunda-feira a gente vai fazendo missões extras aí, né, vocês já devem ter reparado. Aqui da temporada também já teve aí o evento lançou alguns dias. Total gasto, peito em subida de nível, algumas missões extras pra gente dropar, algumas recompensas extras. E é isso que veio, por enquanto, na quarta-feira. Só ficou pendente mesmo aquele evento aqui, né, que eu não consigo explicar pra vocês. Resgate da lista de desejo, deixarei aí nos comentários. Agora eu vou dar uma reforçada referente às informações do Milo Divino, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o Milo Divino, beleza? Pra começar, uma misplay que eu passei ontem aí com vocês, foi que eu tava vendo lá o vídeo do Areus, ele que tinha colocado uma informação lá que ele é estilo o cano de gêmeos, e aí eu fiquei com isso na cabeça na hora que eu fui gravar o vídeo. Mas o Milo, ele já fica invisível no início da luta, e ele só perde a visibilidade se ele sofrer dano, tá? Então um ataque em área, como Krishna, como um Shack de Virgem, ou algum ataque aleatório, tipo do Radaman, que se dá pra acertar a galera invisível, se eu não me engano, a galera que acerta o cano invisível, acerta ele também. Isso poderá deixar ele suscetível a controle, tá certo? O Yoga Divino, ele ainda vai ser um counter dele, e a galera também falou, ah, o Thanatos também pode marcar ele, mas nós podemos utilizar um Shun Divino e também Shun de Sapures. Mas aí são os counters do Thanatos, né? Nem todas as formações a gente enfrenta o counter de Thanatos também. Outro detalhe que não foi citado também, eu só pensei depois, é que ele não fica em compatível sua invisibilidade com a nossa amiga e amada June, tá? A maioria dos jogadores usam a June. Eu fiz uma enquete ontem à noite, rapidinho, então confere aí na tela o resultado da enquete. A maioria dos jogadores utilizam a June até o momento que eu postei esse vídeo, beleza? Ou seja, a June tira a invisibilidade do Miro, e isso vai deixar ele mais suscetível a controles e tal, ou limitações de incluir ele na formação com o June. Isso aí já é um problema, deixa um limitador dele também, da mesma forma que o Shun e o Sapure não rodam bem com a June, e a June é uma personagem SS, fácil, né? Embora simples, muito eficiente. Outro detalhe do Miro, que o Miro tem que ficar estacando os seus danos e tal, e se ele for controlado e não conseguir estacar, por exemplo, ele vai se tornar um personagem ainda mais lento, reduzindo a sua eficiência. Por exemplo, o Radamanx, ele não precisa ficar estacando, no momento que ele atacar o DCR e tal, o Cloth Repair do Radamanx, ele já vai causar os seus 1500% de multiplicador de dano. Vai ser muito foda, o Radamanx de CR, creio eu. Claro que o Miro, no final da luta, ele dando o seu ataque em área, ele vai ser muito mais destruidor, acredito eu, do que o Radamanx, mas aí é somente um ponto de vista pra vocês avaliarem aí o seu hype do Miro, e outro detalhe que eu percebi também, que pra aumentar o dano dele, é na sua skill base. Então eu falei lá sobre upskill e, cara, ele vai ser, talvez, o S que tem a necessidade de mais upskill do jogo. Isso aí é algumas coisas que eu gostaria de reforçar pra quem viu o vídeo de ontem, tá? Ontem eu fiquei falando sobre alguns detalhes que eu não vi muitos youtubers falando, sobre desvantagens, estratégias, até mesmo build de Cosmo. Então fica ligado, caso você não viu, link nos cards, esse vídeo aí, pra você dar uma conferida e mais informações sobre o Miro. Então é isso, Cabrales Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido aí as novidades de semana, embora as novidades na quarta-feira não foram grandes, né, foram poucos eventos, a gente vai ter alguns eventos serem lançados aí amanhã e depois de amanhã também. Até na segunda, né, que tem o Gato da Fortuna na segunda-feira. Convido a todos a participarem da minha live também, eu estarei em live até umas 11 horas, 11 e meia, se você aí tá de bolso no período da manhã, a única live dessa semana vai ser hoje, cola lá pra gente bater um papo também e as lives começam a voltar ao normal a partir de segunda-feira. Agradecer muito pela sua audiência, não esqueça de, caso eu dê alguma miss play aqui no vídeo ou gostaria de complementar alguma coisa, deixe aí nos comentários que eu vou pegar todas as informações e deixar aí um comentário fixado aí no topo. Bom farm pra todos e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!